E aí galera, beleza? Não é crapalha? Você tá igual o meu da... 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 Da Ronald. É o da Ronald. Mas ele não é crapalha, né? Que... que ele tem a namorada dele a tarde. Não tô muito. É? Melista, para de se esconder aí. Olha. Vai pra cá. O que que tem no meu olho? Vai pra cá. Olha. Vai pra cá. Aí. Mas você não falou que a gente vai fazer? Ah tá. Enfim. Deixa eu explicar. O vídeo de hoje a gente vai fazer Eu Já e Eu Nunca. Mas pra quem não sabe como é Eu Já e Eu Nunca. Aí vai ter umas perguntas. E aí a gente vai ter que responder Eu Já ou Eu Nunca. Mas tem uma questão. Não pode mentir. Tá. A gente vai fazer uma... Você jura que você não vai mentir? Jurar pecado. Você entendeu? Eu prometo. Jura. Certeza que você não vai mentir. Eu prometo. Mas jurar, jurar, eu não juro. Se eu souber. Eu aprendo com a Bíblia. Eu aprendo com a Bíblia. Coisa que ela não faz. Eu aprendo com a Bíblia. Mas antes que eu não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Eu não sei nem um vídeo novo. Tô sem Instagram. Tô sem Instagram. Então não vai aparecer meu Instagram aqui na tela. É só. Eu não levo. Mas pode... Tá, pode sim. Tá, eu posso colocar aqui na tela, mas... Talvez eu não vote nunca com o meu Instagram, né? Que tomei um pau e... Sim. Tá. E agora vocês estão me vendo louro ou não? Louro. Vocês estão me vendo com a cabeça branca. O melhor eu não sei a cabeça branca. Eu acho que eu não sei. E essa daqui, quem é inscrito no canal dela, tá vendo ela pela primeira vez. Eu paguei todos os meus vídeos e a cara. Pela primeira vez de cabelo rosa. Inclusive, o canal dela que tá aí. Eu tô com Covid. Mentira. Parei de mentir, tá? Quem vai começar? Eu ou você? Você. Eu não. Vai logo. Eu não tenho nenhuma. Eu nunca fingi de dormir pra não ir pra escola. Tá, mas só uma coisa. Você vai ter que responder também. Tá. Como é a pergunta, eu nunca fingi de estar dormindo. Eu nunca fingi de dormir pra não ir pra escola. Como é que você nunca fingi de dormir? A mãe vai te acordar. Tá. Aí você fingi de dormir. Eu já. Você já fingiu? Eu já. Eu nem preciso. Porque quando eu acordava de manhã, eu acordava sozinho. Então, eu dormia. Ah, até parece condicionário pequeno. Aí eu não lembro mais. Eu dormia até o meu seno falar. Acorda. Por isso que eu reprontei várias vezes. Porque dormir de manhã. Dormir de manhã não. Estudar de manhã. Estudar de manhã é teste. Porque você. Porque você quer. Você fica com preguiçido e acorda de manhã. Por isso que eu reprovei muitas vezes. Vai, faz pergunta aí. Eu nunca fiz xixi depois dos 6 anos. Ah. Xixi todo mundo sai, né? Xixi na cama, pedeio. Já. Depois dos 6 anos. Agora. Eu nunca. Eu nunca. Ah, eu nunca. Eu ia ser. Eu nunca. Ah, eu não sei. Porque eu não lembro. Eu não. Você não lembra. Então eu não posso. Eu só fiz até o 6 anos. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. No não. Ah, não é. É um nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca menti para a professora Como assim mentir? Tem, depende de mentir Qualquer coisa Não, mas deixa eu explicar, gente A professora está assistindo isso Deixa eu explicar Por que eu menti Não, acho que não, velho A professora é inscrito no canal Professor de Português Ah, eu nunca menti para você, professora É, professora, eu nunca menti para você Não, não, minha professora Eu não, eu nunca menti, eu acho Por que? Não tem Vou perguntar a sua mãe Vou perguntar a sua mãe Ah, não Eu já fiz Eu já fiz ver Mas eu não queria mostrar para a professora Então fala que deixa em casa Eu já menti várias vezes É porque eu não queria mostrar para a professora Mas estava Porque se não tivesse certa A professora não fica errada Mas eu acho que agora eu prefiro estar errado Do que não mostrar para a professora Eu pego na internet Quando é de vez de casa Mas sim Eu vi um professor Eu nunca passo de vez para a casa Porque eu vou pegar na internet E eu estou dando ideia Agora eu vou ser Mas nem todas as pessoas da minha escola Tem um negócio de perder Mas mesmo assim É que eu tenho que pensar assim, mora, eu também Ah, o Luan É, funciona Pega na internet Tô, né O negócio, pronto Demora, demora Demora, demora Demora Pesquisa Pesquisa Fala pelo microfone que é mais fácil Eu nunca comi Comi É chiclete debaixo da mesa Ou da carteira É Eu não Eu já Eu sempre tive nojo Eu já Quando eu era menor Mas que era menor Levanta aqui Não, eu vou ter na cadeira Você está em cima da cadeira Não, mas quando eu tinha uns seis anos Ela falou quando ela era menor Tinha que comer barro Certa aí Quando eu era criança Qual é pior? Você tem doze anos agora Você fez doze anos ontem Olha, Luan Hoje é sexta-feira Não sei que dia que vai ser Para te enrolar Agora, talvez Eu sou o bala para enrolar? Ui Nossa senhora Tá Eu nunca Tive Trouxe na escola Quero ver O que ela vai responder Não Sabe por quê? A cara não Eu vou explicar Não vou explicar o nome do menino Eu vou explicar Ele gostou de uma menina da sala Ele gostou de um menino da minha sala Ele é da minha sala também Só que aí Acabaram Tipo, ele fez a cartinha Para futuramente Ou sei lá Dá para ela Aí Todo mundo da sala descobriu Porque um fofoquei Fofocando Fofocando Aí chegou na menina Aí a menina descobriu Aí O professor perguntou Quando desceu Ele foi com a direita aí E aí a menina Falou que não Tá Ele começou a chorar Por quê? Porque todo mundo ficou sabendo Quem era para não saber Era mesmo a menina E ainda Ele falou assim Ela te atingiu? Te atingiu Tinha que chamar de feio? Ele Não Não entendi Mas assim Ele falou Quando ele saiu da sala Mas enfim Sem explanação Se vocês entenderam Se vocês querem a explanação Se inscrevam no canal Deixem o like E comente aqui embaixo Explana 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 É igual aqui em Jacarete Explanado Vai, fala Gostou É Eu que te fiz a pergunta Tá Mas eu fiquei respondendo também Ah é mesmo Eu ativo o crucho na escola Eu ativo o crucho fora na escola Por quê? Por quê? O crucho não fica daqui da escola Não fica né O crucho sai da escola também Tá Sem palhaçada agora Eu já tive o crucho Eu nunca Arruinei as férias de alguém Tipo Ah, pergunto idiota Ah, machucando Se machucando Algo assim Eu já Como assim? Você vai Você está doer Você está arruinando Não Você fez a outra pergunta Você fez Eu nunca Arruinei As férias de alguém De outra pessoa Quer dizer Não Pode ser de alguém De minha De minha mãe A pergunta foi outra A pergunta foi outra A pergunta foi outra Ah não Então vamos mudar Em alguém em geral Em geral Todo mundo Pode ser minha mãe Pode ser todo mundo Não Não E menos você Porque você está perguntando Outra coisa Eu já Qual? Como você arranhou As férias de outras pessoas? Foi minha mãe levar algo assim Eu acho que Porque eu fiquei triste Deixa o que? Triste você estar todo dia? Sabe por quê? Onze minutos de bosta Eu não arruinei, gente É que às vezes A gente está Eu nem lembro O que aconteceu Mas eu Eu arruinei Eu sei as férias Eu com as férias Eu arruino Porque eu sou arteiro Porque você só fica no telefone Porque você quer A ver uma coisa com a outra Ele só fica no telefone Aí eu viro pra você Pra mim Agora Você Essa foi Essa é a última pergunta Porque já é O que? Daqui a pouco vai dar 12 minutos Tá Pergunta mais bostos É Você que sente Ui Nossa senhora Mas a função é essa Mais devagar Porque Mas foi Eu nunca 14 minutos Eu nunca É Fingi que fui Online Eu já Porque eu dormia Eu já Fingiu De saber De ver online Ah não De ver online De ver online Ah não é assim né Porque eu dormia Ai eu esquecia Qual era Não Esqueci uma coisa Agora eu fiz Eu não tenho Ué Se eu dormia Eu não sabia nem Qual era o seu evento Eu não fazia Ah então Eu 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 sei Todo mundo Eu não tenho certeza O menino dormiu Com a câmera ligada Eu nunca Fingi de De fazer De ver Você nunca Teve online Eu acho Você acha Que eu vou fazer De ver Na pandemia Com a bunda Por acaso Mas o meu Era escrito O do Brian É Tipo O que? O meu Era pelo Google É Eu também Quero entrar E estudar pelo Google Só pesquisar O meu É Eu falei É isso Meu Deu A minha profecia Ele tá assistindo A isso Ele tá sabendo Ela me deu aula O ano passado Também Ela Também Desse ano Ela já sabe Que eu pegava E dizer Vamos prosseguir Se vocês quiserem A parte 2 A gente faz Só que mais pesado Porque essas aqui Foi tudo Pesado 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 Eu acho É muito ruim Tem como nem mentir Tem algumas Tomar banho Posso fazer o último tempo? Faz Faz Eu nunca Colei Do meu amigo Da frente Eu já colei Nunca Essa foi ruim Gente É porque Eu vivo Eu vivo Pegando a resposta De Ana Júlia Oh Ana Júlia Se você está vendo Esse vídeo Vai pra carteira Da trás Ai ai Não é Ela me passa A resposta Ainda Também Eu Também Que aproveitei Agora Vai Fazer nada Ei Ana Júlia Se eu passei Esse ano Ainda Eu fui Ainda Ana Júlia Porque Ana Júlia Que me deu As respostas Se todo mundo Está vendo Isso Gente Crianças 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 Faz isso Não Faz isso Não Faz isso Isso é muito Feio Ai meu professor De história Da letra Professor De história Professor De história Está assistindo Isso também É Nossa Sombrinha Enfim Crianças Não colhem Colar Muito Feio Colar Vai te levar Ao lugar De um E se você Está passando Se você Colar De alguém Você Pode reprovar Me presta Sua cola Me presta Sua cola Não Porque muita Gente Trazeram Porque Colou Não Você não Pode Colar Para Então Até nós Falou E Fui Tchau